Você está demitido. Virgem Santíssima, não brinca assim. É sério, você está demitido. Nossa, mas de uma hora pra outra? Sabe como é? A empresa vai passar por uma restrituração. Puxa, eu trabalho há 27 anos aqui, nunca trabalho em outro lugar. Pois é, chamei o senhor aqui pra negociar. Negociar o quê? Os termos da demissão em comum acordo. Como assim? Não tem nada de comum acordo. Estou sendo demitido e sem justa causa. A causa é justa, na verdade. Entenda, é a crise. Mas de fato não podemos caracterizar como justa a causa, uma pena. Então não tenho o que negociar. Sabe como é? A gente quer contar com o senhor no futuro, como colaborador, entende? Não, não entendo. Seus serviços. O senhor desempenha uma função essencial para os nossos negócios. E não podemos deixá-lo na mão. Acredito que possamos entrar num acordo para terceirizar você assim que a lei permitir. E quando vai ser isso? Daqui a 18 meses. É o que está na nova lei. Quarentena para migrar de contrato por tempo indeterminado para contrato intermitente. 18 meses? E como eu vivo até lá? Veja bem, tenho certeza que o senhor vai saber se virá. Não faltarão oportunidades. Aos 46 anos? Sei. Ah, não fala assim. Você está no auge. Não é toda companhia que pode contar com a sua experiência e você ainda pode pegar um trabalho por produção. Produção? É, ora. A empresa paga você pelo que você produzir. E você se vira com o resto. Não precisa bater ponto nem nada. Muito mais fácil assim. Sem transporte, sem alimentação, sem estação de trabalho. Por 17 meses. Até 17 meses. 17 meses? Isso, é a lei. Para não incidir em impostos e para você não sacar o seguro de desemprego. Mas isso é outro assunto. Não se preocupe com isso agora. Caramba. Estou chocado. Minhas mãos estão até tremendo. Tem o financiamento da casa, a faculdade da ANA, o colégio do Edu. Toma um gole d'água. Melhorou? Bom, pelo menos vou poder sacar o FGTS até me acertar. 80% Como? 80% do FGTS. É o que estabelece a nova lei. Se fizermos um acordo, você poderá retirar 80% do FGTS. Meu Deus. Ainda bem que tens 40% de multa recisória. 20% Como? 20% de multa. É o que diz a nova lei. Se fizermos um acordo, a empresa paga 20% da multa. Sobre 80% do fundo, é claro. É justo. É a metade entre 0% e 40%. Todos ganham. Todos ganham? Como assim todos ganham? E se eu não quiser fazer acordo nenhum? Aí será mesmo uma pena, porque nunca mais vamos contratar você como PJ. Mas esse acordo, vou consultar o sindicato. Não adianta. Como? Não adianta. É o que determina a nova lei. Os acordos individuais entre patrão e empregado valem mais do que as convenções e os acordos coletivos. Rapaz, mas é legislação. Esquece. Como? Esquece a legislação. Está na lei. Os acordos entre patrão e empregado valem mais do que a legislação. Não é possível. Não foi para isso que eu fui a dezenas de assembleias. Não foi para isso que eu me sindicalizei. E nem é para isso que pagamos a contribuição compulsória. Acabou. O quê? A contribuição sindical obrigatória. Não é incrível? Finalmente. Repara como essa reforma é boa. Você não vai mais precisar pagar a contribuição sindical. Está aí um congresso nacional que defende o trabalhador. A reforma trabalhista acabou com seus direitos. Informe-se. Não desista da sua entidade sindical. Nós não vamos desistir de você. Juntos somos fortes.